Olá, esse é o canal Estou em Londres, mas eu poderia trocar o nome desse canal temporariamente por Estou em Casa Porque ultimamente ninguém tem saído de casa, eu não tenho como mostrar pra vocês a cidade Porque estamos em quarentena, não é mesmo? O mundo inteiro está em quarentena Então pra eu conseguir manter esse canal ativo, eu tô tendo umas ideias de algumas coisas que eu quero gravar pra mostrar pra vocês aqui Eu vou mostrar pra vocês hoje um prato que disparado é um dos que eu mais faço, assim, eu adoro Que se chama chakshuka Uns anos atrás, dois anos atrás, eu tava passeando por Canda, eu fiz um vídeo, tem no canal E eu mostro no final do vídeo, eu dentro de um café barra restaurante que se chamava Café Lauren, não existe mais Mas era maravilhoso e era um restaurante especializado em chakshuka, eles só serviam chakshuka lá e era divino O prato acabou de chegar, vou mostrar pra vocês Mas eu gosto muito de fazer esse prato em casa também, geralmente nos finais de semana, como um brunch Então já faz algum tempo que eu faço esse prato, algumas coisas eu sigo a risca, que é bem tradicional, né, da receita Que é colocar cebola, alho, pimentão e claro, tomate, porque chakshuka nada mais é do que uma base de tomate E daí você cozinha ovos em cima desse molho de tomate Então pra essa receita eu usei cinco tomates Uma cebola roxa inteira Três dentes de alho E esse é basicamente o molho Se pesquisar na internet, vocês vão ver lá a receita e as especiarias que são geralmente utilizadas nesse prato É difícil eu seguir a risca, né, as receitas eu geralmente gosto de ir adaptando pro meu paladar e vão mudando Então eu sempre acabo colocando umas especiarias a mais Então na minha receita de hoje, eu gosto de colocar noz moscada, mas hoje eu esqueci, acabei não colocando Eu uso também canela, gente, eu amo usar canela em quase tudo que eu faço Às vezes eu tenho que dar uma seguradinha na minha mão, senão eu coloco demais Temperei também com um alho em pó Esse alho, ele não é aquele alho salgado, ele é só o alho mesmo, ele é bem forte, então não precisa usar muito Eu usei cominho Temperei também com coentro em pó Páprica defumada Bom, então essas são as especiarias que vocês podem usar, mas, né, se não gosta de um coentro em pó, por exemplo, ou cominho Que às vezes as pessoas não gostam muito de cominho, principalmente, não precisa colocar Vocês vão adaptando, né, óbvio, do jeito que vocês gostam Esse prato, como vocês podem ver, não é muito difícil de fazer, é bem simples, na verdade, não demora muito pra ficar pronto Eu tampo a panela e deixo ali fervendo por uns 10, 15 minutos Usando um fogo médio pra baixo, mais pra baixo, porque às vezes você pode correr o risco de secar o molho E aqui eu não coloco água, né, no meu molho, é pra ser só a água do tomate Bom, passado desses, vamos dizer, 15 minutos, eu não conto, mas deve levar mais ou menos em torno de 15 minutos Eu coloco, então, os ovos, né, pra cozinhar nesse molho Coloquei o ovo e daí eu tampo de novo E deixo ali um tempo até a gema ficar num ponto médio pra duro Daí também, de novo, depende de como cada um gosta Eu prefiro a minha gema mais molinha Outra forma de finalizar esse prato é Você pode colocar os ovos em cima desse molho vermelho E colocar, claro, se a frigideira pode, né Colocar dentro do forno e ali cozinhar o ovo Daí é importante que o forno esteja pré-aquecido, obviamente Então, como vocês podem ver, eu finalizei o meu chacchuca com queijo feta Mas isso daí é só um adicional Se você não gosta, se você não tem feta em casa Pode ser só o ovo e joga um verdinho da sua preferência Se você tiver coentro em casa, com coentro fica maravilhoso Geralmente é o coentro que eu uso, eu não usei hoje porque eu não tinha Mas a cebolinha também fica maravilhosa Salsinha também fica maravilhosa Usa o que vocês têm em casa Ou também se não quiser, não usa Uma forma de servir o chacchuca é comendo com pão sírio Ou o flatbread Mas eu não tinha aqui em casa, então eu comi com o pão que eu tinha Que era um sourdough Fica muito bom também Mas se vocês preferem que a refeição seja mais leve Ou low carb também Pode comer o chacchuca sozinho Só o molho com ovo mesmo que já tá ótimo É isso, é bem simples como vocês viram Fica uma delícia Espero que vocês tenham gostado Eu sei que isso aqui não é um canal de culinária Mas quero manter o canal aqui vivo e ativo Valeu, falou Eu sei que isso aqui não é um canal de culinária Eu sei que isso aqui não é um canal de culinária Eu sei que isso aqui não é um canal de culinária